A espera acabou! Iniciamos as obras do Cascara Picuíba e está em ritmo acelerado. Agora é hora de saber porque aqui é show de morar. No Cascara Picuíba, sua família tem toda a segurança de um condomínio moderno. Tem um terreno espetacular com mais de 23 mil metros quadrados. É conforto e muito espaço para curtir, pois aqui o lazer é completo. A região oferece diversas opções comerciais bem próximas, como shopping Carapicuíba, supermercados e também serviços, lazer e parques como Planalto. Tudo isso em um endereço com fácil acesso ao Rodoanel, que faz ligação com a rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares. E há poucos minutos da estação da CPTN. A hora é agora! Venha e descubra toda a transformação que a Casas está proporcionando para Carapicuíba. Com qualidade, segurança e confiança, a próxima transformação pode ser para a sua família. Casas, de portas abertas para o futuro.